Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo azul, tudo mil maravilhas! E é nóis na fita! Até ela tá falando que é nóis na fita. Hoje a gente vai fazer esse vestidinho, tá? Que é de frio pra boneca. A gente tá usando a parte de cima do macacão, então, se vocês verem os vídeos aqui, a gente fez vários modelinhos usando o mesmo molde, a gente só tá mudando algumas coisinhas, tá? Bom, então, sem muitas delongas, sem muitos bababras da vida, porque quem quer conversar vai no cabeleireiro, não é bem o nosso caso, né? Então, a gente já chega chegando. A gente vai fazer esse modelinho aqui, tá? Ele é bem simples, tá? Mas vai ficar bonitinho essa parte aqui, tá? Então, vai ser pra esse tamanho e o molde eu vou deixar tanto pra essa quanto pro bebezão, tá? Tia Ana é gente boa. Tia Ana é gente boa, né? Bom, então, a gente vai cortar duas mangas. A manga aqui, no meu, eu cortei curta, tá? Mas daí, aí o molde vai tá a manga longa. Então, quem quiser fazer com manga longa, dá também, tá? Manga longa, manga curta, manga 3 quartos, e aí vai. Uma vez a parte da frente. Duas vezes a parte das costas. Punho, eu cortei com 5 centímetros. Um pedacinho de tira pra gente pôr no babadinho aqui da frente, mas vocês podem pôr lese também, tá? Ou renda e tal. E duas, dois pedaços pra saia, tá? Um pedaço você vai cortar pra parte da frente e outro pra as costas, tá? Aí, na hora da montagem, vocês vão entender o porquê, tá bom? Bom, e o que mais? Uma máquina, tá? Me perguntaram qual era a marca dessa máquina. Essa daqui é Goden, tá? Ela é muito boa. Eu tenho essa que é motor grande e tenho a de motor pequeno. A de motor grande nunca me deu trabalho. Sabe aqueles filhos bacaninhas, sabe? Aqueles filhos doces, sabe? Que não tem problema. A pequenininha, que tem um motor pequenininho, ela é uma máquina, assim, que você tem que ter muita paciência, porque ela desregula fácil. É boa também, mas ela desregula fácil. Essa daqui, minha filha, ó, você manda ver. Vocês podem ver que eu costuro de tudo nela e nem agulha eu troco. Tá bom, não é bom? Então, vamos fazer a roupa aqui, que é pra isso que eu vim aqui. Então, eu vou arrumar a câmera pra gente mostrar o vestidinho. Bom, nós vamos começar, primeiro, colocando um enfeitinho na frente do vestidinho, tá? Então, você vai pegar aqui, do lado direito do seu tecido, você vai colocar ele aqui, tá? Você pode fazer bem babadado, pouco babadinho, tá? Aí, fica do gosto, tá? E aí, eu vou pôr ele aqui, assim, passando um pouquinho pra fora, né? Pra depois, na hora de fechar, ficar fácil. E aí, a gente vai fazer algumas preguinhas, principalmente aqui, na parte mais arredondadinha aqui embaixo, tá? Então, bora lá. Vamos fazer aqui. Vamos ajeitar o bichinho aqui. E vamos que vamos. Ligar o meu trator. E vai embora. Ó, eu venho aqui, faço umas preguinhas. E aqui. Tá? Já tiro a minha agulha aqui pra não correr nenhum risco, né? O que que é? E aqui, assim. Tá? Aí, vai caçar uma tesoura. Bom, feito isso aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai fechar os dois, os dois ombrinhos aqui, tá? Então, eu vou colocar um aqui e o outro do outro lado, tá? Bora lá. Aí, gente, com meus dois ombrinhos fechados, tá? Fechei. Aí, agora, a gente vai colocar o punho aqui, tá? Então, a gente vem aqui pro punho, tá? Dobra aqui no meio e vem colocando aqui. Não precisa esticar muito, tá? Só dá-se uma leve franzidinha. É, uma leve esticadinha, na verdade, tá? Porque como a blusinha vai ficar praticamente quase que fechada, né? Só vai abrir um pouco. Então, se você fizer um pouco muito apertado, fica ruim pra colocar na boneca. Lembrando que boneca, a maioria são crianças que brincam, né? De três a quatro, três, quatro, cinco, dez anos. Então, eles não têm, assim, muita delicadeza pra colocar, né? Ainda mais se for uma criança como eu. Aí, quer dizer, como eu era, né? Deixei ser criança faz tempo, né? Com o cérebro que não acompanhou, mas tudo bem. Aí, a gente vem aqui, fechado. Beleza. Né? Ó. E aí, ele mesmo já dá o acabamento aqui, ó. Então, fica tranquilão. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pregar a manguinha, tá? Então, eu venho aqui, venho com a minha manguinha e vou contornando aqui o próprio desenhinho da manga e fechando ela aqui, tá? Vou fechar a manguinha aqui. Assim. Ó, ela dá certinho. Ó, ficou assim. E nós vamos colocar a outra manguinha também. Bom, com a minha manguinha já pregada, eu venho com o meu punho, tá? E aí, eu vou pregar aqui na manga. O punho, eu gosto de dar uma puxadinha melhor pra dar mais uma fechadinha, tá? É, o pescoço que é mais complicado se você fechar muito. Mas a manguinha até que vai tranquilão, tá? Logicamente, também não fazia muita apertada, né? Ó, puxou aqui. Bom, beleza. Fiz isso aqui, tranquilo. Agora, a gente vai pegar e vai fechar essa parte aqui das costas, tá? Então, eu tenho, ó, a manga, tá? As duas pregadinhas, bonitinhas, tá? Aí, aqui, a gente vai virar ele assim. Vocês vão ver que no molde tem essa parte aqui, que é a parte do botão, tá? Então, você vira ele um pouquinho aqui e passa uma costura, tá? Eu viro ele aqui e viro ele aqui assim e passo uma costurinha aqui, tá? Deixa ele bem curtinho. Tá? Ó, aí ele vai ficar aqui assim que depois a gente vai fechar o botãozinho. Bom, beleza, Ana. E agora? Agora nós vamos colocar a sainha, tá? Por isso que eu falei que tem que ser duas porque a gente vai colocar uma na frente e uma nas costas. Porque se não se fecha um lado, daí do outro vai ficar meio... não vai ficar muito bonitinho, tá? Aí, ó, eu já marquei aqui e já fiz a barrinha no meu tecido, tá? Faça antes de pregar aqui porque fica mais fácil. Venho aqui, coloco a minha agulhinha aqui e dou uma leve franzidinha aqui também, tá? Quando você for fazer a preguinha evite fazer muito aqui porque depois a gente vai fechar o vestidinho, tá? Então já dá um centímetro aqui e manda ver, tá? Ó, vou fechar um pouquinho aí eu venho e faço algumas preguinhas. Eu gosto de preguinha, gente. Tem pessoas que gostam de franzir. Vai do gosto, tá? Vai do gosto, vai do que é mais fácil aí, tá? Não se apegue não, tá? Porque o artesanato não tem... não tem regra, tá? É fazer e boa, tá? E aí a gente vai fazer aqui assim e aqui e aqui tá? Então eu preguei ele aqui, né? E aí virando ele ficou assim. E aí nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Você vai achar a metade nesse caso você tem que marcar nesse aqui não marcou porque já tava marcado, né? Na costurinha. Aí você faz um cortinho aqui assim e faz a mesma coisa, tá? Aí galera coloquei a sainha na parte das costas que a gente colocou e já coloquei na parte da frente. Então o nosso vestidinho ele ficou assim, tá? Na parte das costas na parte da frente, tá? Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer na máquina reta um lado a gente vai virar todo ele aqui igual a gente fez um macacãozinho. Aí você vai passar uma costurinha no zigue-zague aqui e esse lado aqui a gente vai virar menos, tá? Pra um ficar em cima do outro pra pôr um botãozinho, tá? Então eu vou fazer na outra máquina como esse daqui já tem o passo a passo que eu fiz no outro vídeo então a gente vai fazer aqui, tá? Aí galera fiz, né? Como eu falei pra vocês de um lado eu virei mais do outro lado eu virei um pouquinho menos, né? E ele ficou assim, tá? Então esse passo a passo tem do macacão, tá? Aí só vocês darem uma olhadinha lá vocês vão ver que é super facinho de fazer Bom, aí depois que eu fiz isso eu já coloquei meu botãozinho aqui Agora o que que falta? Só fechar aqui Aí a gente vai fechar as duas laterais A gente vai fechar essa parte aqui pra passar no overlock e essa outra parte aqui, tá? Então vamos lá Vou pôr ele aqui né? Aí eu já acerto ele aqui aqui ligo o trator e bora lá Aqui e o outro lado aqui do vestidinho tá? Bem simplesinho, né gente? Dá pra vocês fazerem assim ó um monte nos mais trás tá? Dá pra fazer panetinha dá pra fazer pra vender né? Tchau e tá pronto o nosso vestidinho agora é só você pegar aí você vira aqui tem pessoas que queima aqui, tá? Eu viro aqui assim passo uma reta passo uma reta lá, né? Passo uma reta aqui segurando o tanto overlock segurando aqui viro aqui também passo uma reta aqui e aqui isso é bem simples, tá? pra ele não abrir, tá? porque o overlock ele ele dá acabamento aqui mas aqui ele abre, tá? Então bora lá Bom galera e cá ficou o nosso vestidinho tá? De babadinho aqui na frente tá? Ele aqui nas costas e agora nós vamos ver como que vai ficar aqui na Helena né? Né? Dona Helena vamos lá vamos 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 fazer a prova dos nove né gente? Tirar o chupetão já até achei um sapatinho que combine aqui mas é dessa né gente? Ó ela tá até com um sapato no pé verde né? Carcinha branca rosa e vamos ver se vai dar né? Vamos peraí deixa eu ajeitar a coisa aqui e agora dá pra ver né gente? O importante é ver a boneca né? Ó aí ó por ele ser larguinho calma madame vai cair deixa eu limite mas é duro tá? aí né põe aqui se eu não escutar nenhum é porque passou no teste aqui o outro braço não se fosse uma criança verdade eu já tinha matado né? ó que bonitinho que vai ficar tá? aí logicamente que você dá aquela aceitadinha né? ajeitadinha tal né? aí ajeita aí o vestido levantado levantado não aí mostra pro por que isso é linda tá? ah e aqui gente se vocês quisessem vocês podem dar um pontinho na máquina pra ela não ficar subindo assim tá? ela tá até rindo ela gostou gente olha perguntaram assim pra mim você não tem vergonha de ficar mostrando boneca em vídeo eu fui sem vergonha eu tenho de matar e roubar e falar que não fui eu eu sou boa de resposta ó e cá ficou o nosso vestidinho aqui ó essa aqui né? olha que bonitinho tá? ele fica assim larguinho gente porque é mais fácil e mais confortável pra você colocar na bonequinha né? e porque como eu falei no vídeo a maioria são crianças que brincam com um bonequinha então se você faz uma coisa muito apertada fica ruim pra pôr na bonequinha e pode rasgar e depois o cliente vai falar né? e aí além desse modelinho aqui que eu fiz dessa estampa aqui eu fiz essa essa aqui tá com a manga longa tá? esse aqui fiz com manga curta porque a doida cortou errado mas tudo bem né? a gente chega num ponto que a gente já não bate muito bem na casinha né? então nunca bati né gente? não é novidade aí eu fiz esse aqui ó rosa com com cavalinho tá? ficou bonitinho também e fiz esse gente olha essa estampa eu amo acho muito linda suave e esse daqui tá? que falta só pôr o botão tá? então ó vai ficar bonitinho também então é isso galera espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado gente se vocês gostaram deixa aquele joinha básico vou dar força básica pra nós porque nós é dessa negócio pedir mesmo tá? a maioria dos vídeos gente aqui da roupinha de boneca eu já faço e já deixo o molde disponível mas eu tenho aqui também no canal como tirar a medida da bonequinha e como fazer a base que é a camiseta e a calça pra depois vocês fazerem outros modelinhos mas se vocês quiserem que eu ensine a fazer também a modelagem pra roupinha de boneca tranquilão é só deixar aí na descrição tá bom? e o molde vai estar disponível pra vocês lá na minha página do face que as alunas as alunas de Ana Morales e vai estar também no telegram e tá nos grupos do zap zap da vida tá? então é só você ir lá pegar e imprimir na folha A4 tranquilo não precisa pedir imposto não precisa pedir nada disso e ir pro abraço tá bom meu povo? então é isso até a próxima fala tchau tchau agora você vai passear vai ver gerações